Mua Mua Cadê? Cadê? A pira A pira Vai Psss, psss Psss, psss Call mami Call mami Si mami Mi Mami Mi Apir Apir ate O Bonso Patakot daw ate lali Takot mo ate lali O 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